O filhotinho aí disputando território aí com o machaduto dominante aqui da área. O filhotinho não abre não, viu? É uma atrás da outra. O filhotinho não abre não. O filhotinho não abre não. O filhotinho não abre não. É uma atrás da outra. O filhotinho não abre não. O filhotinho não abre não. Obrigado.